A gente volta a fazer contato com o Luciano Neves agora porque tem uma ação envolvendo a BR-277 neste momento que está acontecendo na cidade de Cascavel. O Luciano Neves está por dentro do assunto, por isso que ele conversa com a gente ao vivo, Luciano. Olha só, Wagner, saímos lá do Parque São Paulo e viemos aqui para o Trevo Cataratas, onde está acontecendo então o café na passarela, uma ação da Polícia Rodoviária Federal com a Eco Cataratas. O Alex Natal vai mostrar para a gente, os profissionais da Eco Cataratas estão lá na passarela. A gente ficou um pouquinho distante por causa da chuva, buscamos um abrigo aqui, mas enfim, essa ação começou por volta das 7 horas e vai até as 9 da manhã. E tem uma outra ação como essa que está programada então a partir das 11 horas até a 1 da tarde. Ela vai acontecer nas duas passarelas, nos dois dispositivos da BR-277, no quilômetro 584 e também no quilômetro 594. Ou seja, aqui na passarela do Trevo Cataratas, onde nós estamos, e também na passarela do bairro Guarujá. Olha só, Wagner, outra ação vai ser realizada no sábado, que é a ação ciclista no trânsito. Esse evento vai acontecer então a partir das 3 da tarde até as 7 da noite, no serviço de atendimento ao usuário, sal número 4, que está localizado então na BR-277, no quilômetro 574, em Cascavel. Esse ciclista ou os ciclistas vão receber então orientações sobre a segurança viária. Vale frisar ainda, Wagner, que todas essas ações realizadas pela BRF e também pela Eco Cataratas, a prioridade foi manter o mínimo contato possível então com os participantes, com os motoristas, com os ciclistas, os cuidados, além dos cuidados necessários com a higiene e também com a prevenção à Covid-19. Então essa ação está acontecendo agora, ficou um pouquinho comprometida em virtude da chuva, mas os profissionais estão lá atendendo as pessoas que passam pela passarela. Wagner, volto contigo. Chuva aqui, inclusive, o pessoal já está mandando mensagem aqui. Luciano estragou o seu penteado, viu? Luciano chegou com um penteado aqui para participar do nosso Primeira Hora, mas a chuva descambou todo, né? Luciano, não se aveste, não saia daí com o penteado estragado ou não, daqui a pouco a gente conversa sobre esporte. Pode ser Luciano Neves e Alex participando com a gente aqui com várias informações do setor de trânsito, educação, nós vimos aí sobre sinalização e daqui a pouco ele volta para falar de esporte no nosso Primeira Hora, tá? Agora 7 horas e 50 minutos, faltando 10 para as 8 da manhã. Uma informação...